Um pouquinho de levedo, leveda a massa toda. É o poder do exemplo. O exemplo do bem contagia, envolve, estimula. A coisa mais difícil para nós, os seres humanos, é vivermos toda a vida, até o desencarne, no bem. É muito difícil. Por isso, Jesus nos aconselha, vigie e ore. Não está dando certo? Vigie o pensamento e ore, pedindo ao Cristo o auxílio. E para que a sua prece seja ouvida, trabalhe no bem. Viva para o bem. Use todos os seus talentos para pacificar, para alimentar esperança. Enfim, para fazer o bem. E quando nós nos deixamos levar puramente pelo mundo desequilibrado, nós perdemos a chance do bem. E o bem nos pede respeito. Respeito à vida, respeito ao próximo, respeito ao nosso país, que nos abraça. Então, vamos entendendo que precisamos cuidar das crianças e dos jovens. Para que eles, nos momentos difíceis e na chamada, então, a adolescência, eles encontrem recursos íntimos pelo aprendizado, pela vivência, pelos exemplos daqueles que lhes cercam, para que eles não se deixem levar pelos desequilíbrios do mundo. O mundo está desajustado das leis de Deus e o nosso país, infelizmente, também. Mas é porque a criança e o jovem não foram orientados como deveriam ser dentro dos parâmetros da dignidade de vida. Isso começa desde a infância. Vai modelando aquela alminha já vivida, experimentada, cheia de experiências e de atitudes negativas, mas é uma alma em evolução, num corpo físico frágil, para que você possa lhe falar o sentimento. A fragilidade do corpo oferece chance para você trabalhar aquele espírito com a sua palavra esclarecedora, amiga, enérgica, mas com amor. Amor, mas com energia. E você vai modelando aquela criança, aquela alminha, para que, ao chegar a essa passagem da idade, quando ouvimos bem que a criança e o jovem começam a despertar, não sabemos para quê, ou despertar para o bem, ou despertar para as coisas horríveis do mundo materialista. Então, naquele momento, a criança, o jovem, o adolescente, vai vivenciar aquilo que ele guardou no seu sentimento, nos seus pensamentos, na sua alminha, na sua inteligência, o que ele viu, ouviu e participou desde criancinha. E você pensa que uma criança de 3, 4, 5 aninhos não entende nada, mas entende tudo, tudo o que você faz. E fala, a criança guarda. Na primeira oportunidade, ela expressa, com palavras ou com atitudes, aquilo que aprendeu com você, dentro de casa. Então, a melhor escola é o lar. A escola cultural vem depois, é o segundo lar, que você precisa ter cuidado também, ao oferecer uma escola para o seu filho. Procure ver se ela é dirigida pelo bem, pela honradez, pela dignidade, pela mensagem de Deus, que Jesus veio como mestre maior, para orientar os seus irmãos menores, que deveriam povoar o planeta por ele, criado e dirigido. Então, nós temos necessidade desse entendimento com o mestre maior, que é Jesus. E ele está pronto para todos nós atender. Seus mensageiros estão aqui e ali, em todos os recantos do planeta, levando através do ser humano, voltado para o bem. Não um bem momentâneo, naquele momentinho que você faz uma caridade, dá um alimento, uma palavra, tudo bom, tudo é bem, é um degrauzinho. Mas é o momento eterno da sua vida, que a vida física é muito passageira. Ela é muito rápida, é preciso que seja o tempo aproveitado, as oportunidades aproveitadas para que você viva e desencarne no bem. A vigilância que Jesus anuncia, a oração, é para você ser defendido das trevas, do encarnado e do desencarnado, dos inimigos no corpo físico e dos inimigos fora do corpo físico. Então, a doutrina espírita é essa luz na sua vida. Ela vai dissipando as trevas que nos amedrontam. É como nós estamos vivendo agora, nesse país tão bonito, tão rico, tão abençoado. Quanta coisa triste, quanta desilusão, quanta desesperança. Se você não pegar na mão do Cristo, você cai, você vacila. Uma casquinha de banana joga você no chão. É preciso essa segurança que a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita nos oferece, para que você não seja vencido pelo mundo. Tenha paz, tenha saúde, tenha meios para viver com dignidade com a sua família. É um direito que o ser humano tem de ter o necessário para que ele tenha dignidade, para que ele seja uma pessoa respeitada e ele também seja feliz consigo mesmo. Foi para isso que nós nascemos. Mas nós estamos deixando a nossa vida por conta das informações infelizes que o mundo nos passa através de tantos canais de comunicação. A própria sociedade está desalentada, desorganizada. Na minha juventude, a sociedade tinha muita força, o povo tinha força, ela exigia, o povo exigia que você tivesse dignidade, exigia que você fosse respeitado e se fizesse respeitar. O jovem tinha obrigação com a sociedade, porque a sociedade exigia que a sua filha fosse digna, fosse correta, hoje a sociedade abriu o campo para a desorganização, para a desordem, para o desequilíbrio. E nós estamos sofrendo as consequências de tudo isto. Não pense que essa desorganização, esta perturbação que nós estamos passando de lá para cá, começou lá em cima. Não, começou aqui embaixo, no ganha-pão, desonesto, na falta de responsabilidade com a vida, com Deus e com o nosso próximo. Então, é preciso que nós tenhamos esse desejo de viver para o bem. Em toda a nossa caminhada, em toda a nossa existência, não é o momento a gente querer dar uma coisinha, uma roupinha, um alimento e achar que já fez o bem. Não é assim. A vida é criada pelo maior bem que o mundo podia conhecer. Foi criada pelo amor de Deus, pela divindade, orientada e esclarecida pelo amor maior que desceu à terra, que é Jesus. E os seus mensageiros nos amparam de graça. Os trabalhadores do Cristo estão aí nos envolvendo nas energias curadoras, nos acalmando o coração, nos equilibrando os pensamentos por amor a Deus e ao próximo, que somos nós. Graças a Deus nós temos os nossos próximos, os nossos semelhantes. Graças a Deus nós temos muita gente para nos ouvir. Deus existe, que maravilha. Deus nos criou e nosso Pai não nos abandona. Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso médico. Vamos ser, em nome do Cristo, ser gratos à vida, ser gratos aos nossos amigos, ser gratos àqueles que nos ouvem, ser gratos àqueles que nos dão as mãos, amigas, que nos fortalecem nas horas difíceis, que nos enxugam as lágrimas nas horas de desencanto, que nos dá esperança na certeza de dias melhores. Busquemos o Cristo como nosso caminho, a verdade e a vida que nós queremos viver. Queremos viver para o bem. Não tem importância que eu hoje não pude almoçar, porque o alimento espiritual se fará e ninguém vai sucumbir por fome, por falta de pão material. Pode sucumbir por falta de pão espiritual. Seja correto, seja digno. Não tenha medo do sofrimento. Tenha medo de fazer alguém sofrer. Jesus está vivo, onde quer que dois ou três se reúnam em seu divino nome, ele estará presente, aliviando os sofrimentos e dando a todos a alegria de viver. Foi para isso que Deus nos criou. Que Jesus a todos abençoe com saúde e paz. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto